Oi, oi pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, e hoje o Blue resolveu se tornar um pirata. Sim, ele tem um chapéu de pirata, espada de pirata, ele tem um sapatinho e ele tem até um papagaio pirata. E se vocês olharem ao fundo do desenho, ele tem até um navio pirata. Bom, e este desenho foi criado e desenhado por mim mesma. Bom, começarei colorindo com uma canetinha preta pra pintar os olhos e o chapéu de pirata do Blue. Usei também a canetinha preta pra pintar o olho do papagaio do Blue. E logo em seguida já fui pintando o olho do Blue utilizando a canetinha verde e também a canetinha vinho e rosa pra pintar o narizinho e a boca do Blue. E a próxima cor será a cor vermelha pra pintar a língua do Blue e os detalhes do chapéu de pirata dele. O sapatinho dele será colorido, então utilizei a cor marrom, laranja, verde e roxo claro. Para a espada de pirata do Blue eu usei o amarelo escuro e o cinza. E logo em seguida eu passei a colorir o corpinho do Blue que vocês já sabem, né? É todo azulzinho. E aí pessoal, vocês já estão gostando do vídeo de hoje? Bom, se vocês já gostaram do vídeo até aqui, desce aqui embaixo e deixa aquele super like, tá bom? Porque assim é uma forma de eu saber se vocês estão gostando do vídeo ou não. Ah, e não esqueçam de entrar aqui no canal e ver os outros vídeos do Blue, tá bom? Porque os desenhos estão muito legais e acredito que vocês vão gostar bastante. Bom, e agora vamos passar a colorir o papagaio de pirata do Blue. Eu comecei usando o amarelo escuro, logo em seguida passei a utilizar dois vermelhos. O vermelho claro e o vermelho escuro. Também utilizei a canetinha preta pra fazer alguns detalhes no papagaio. E logo em seguida também usei o verde. E as próximas cores que eu usei no papagaio foi o amarelo claro, a cor laranja, o azul claro e o verde novamente. E agora estarei usando a cor marrom escuro e marrom claro pra estar pintando alguns detalhes do navio de pirata do Blue. Bom, e a cor do navio será na cor cinza. E esses detalhes redondos que tem no navio de pirata, eu estarei usando a cor verde escuro e aquele tom de verde meio azulado. E agora estarei usando este amarelo escuro pra pintar toda essa parte de baixo do navio de pirata. E vocês já viram os desenhos de Halloween do Blue que tem aqui no canal? Bom, se vocês não viram ainda, entre aqui no canal e veja os vídeos de Halloween. Está muito legal. Acredito que vocês vão gostar bastante. E novamente utilizando a cor vermelha para pintar essas duas bandeiras que tem na frente e atrás do navio de pirata. E por fim a última bandeira do navio de pirata do Blue, eu estarei pintando na cor roxo escuro. Bom, e para finalizar a pintura do desenho de hoje, agora só falta pintar a água do mar e a areia. Bom, a água eu estarei usando o azul claro e a areia eu estarei usando a cor salmão. E já estamos chegando no final do desenho de hoje. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado do desenho de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de descer aqui embaixo e deixar o like de vocês, tá bom? Então é isso. Agora eu vou deixando vocês com o resultado final e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau! 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 Tchau!